Trabalho desenvolvido pelos cursistas Carlos Sérgio, Monique Dávila e Rafael Gregorato como parte das atividades avaliativas da disciplina PAC-3, Fazer e Compreender, o coletivo da escola Atividade 3, do curso Especialização e Educação na Cultura Digital, oferecido pela Universidade Federal de Roraima. Este trabalho será apresentado em três momentos. Na primeira etapa, será abordado o retrato do centro de formação, onde serão apresentados os aspectos gerais do CFO. Na segunda etapa, serão relatadas as principais análises e atividades desenvolvidas por nós, cursistas. Na terceira etapa, serão apresentados os aspectos gerais da elaboração e execução do projeto de intervenção, desenvolvido na disciplina do PAC-3, denominado TICS e o Ensino Escolar de Geografia. O Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima, CFO, é um dos centros de formação continuada para profissionais da educação no país. A sede do CFO está localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, número 668, bairro Calungá, na cidade de Boa Vista, Roraima. Quanto a seus aspectos tecnológicos, o CFO dispõe de inúmeros recursos, tais como computadores, salas de trabalho com acesso à internet, impressora, aparelhos de TV com leitura USB e HDMI, aparelhos de captação de áudio e vídeo, programa de TV escola, caixa de som, máquina fotográfica, filmadora e data show. Quanto ao uso do laboratório de informática, o CFO não dispõe de um próprio em sua estrutura, mas sempre que necessita, faz uso do laboratório da Escola Barão de Parima, pré-dionexo ao Centro de Formação, assim como tem acesso aos laboratórios de informática das instituições parceiras do Centro, tais como Univi e Proinfo. Quanto ao uso da STDICS em curso de formação no CFO, percebemos que os formadores usam, principalmente, a STDICS como instrumento de ensino em suas formações, tais como a apresentação de slides e leitura de textos através do data show. Mas essa forma não deve ser vista como sendo a melhor e, muito menos, como sendo a única. Na verdade, entendemos que o melhor uso é quando a tecnologia intermedia a relação de aprendizagem do cursista, ou seja, quando ela é apropriada de forma coletiva pelo formador, como um instrumento de ensino moderno e pelo cursista, como um instrumento de disseminação da pesquisa, de acesso amplo, de diálogo instantâneo. Usá-la apenas como ferramenta de ensino, não altera em nada as práticas monótonas de outrora, apenas substitui o quadro pelo data show. Nesse sentido, as maiores dificuldades enfrentadas pelo CFO são de como fazer o uso dessas tecnologias dentro da sala de aula, porque, muitas vezes, os formadores não conhecem bem os recursos disponíveis ou não sabem utilizá-las adequadamente para o processo de aprendizagem. Outro ponto relevante é a questão do planejamento e o cronograma de execução dos cursos, que devem ser elaborados, reservando espaço para o uso das tecnologias e sua interação com o grupo, pois tempo é fator essencial no uso das tecnologias. A cada dia, a facilidade de acesso às tecnologias aumenta e colocá-las em uso de forma a integrar essas tecnologias ao cotidiano do processo de ensino e aprendizagem para que façam parte das formações aplicadas por este centro de formação é sempre um desafio, pois a tecnologia evolui rapidamente e facilita para que todos os que têm o interesse a possuam e usem como ferramenta para aprimorar o manuseio de suas atividades, como administrar a aula, obter troca de informações e se comunicar. Para tanto, entendemos que o centro de formação deve fomentar cursos e formações com o cunho de desenvolver uma cultura de integração de uso das tecnologias disponíveis de forma natural hoje na sociedade, como celular, televisão, internet, computador, de modo a levar esta metodologia e o manuseio desses equipamentos a um patamar de integração direta com as ferramentas tecnológicas digitais, visando promover a construção do conhecimento e a busca pela complementação do mesmo, permitindo que o aluno utilize as TDIX não só para se entender, mas também para aprender e construir o saber. De maneira específica, tivemos a oportunidade de construir um plano de ação voltado para um curso de formação com o título TDIX e o ensino escolar de geografia, que teve como objetivo geral apresentar uma proposta de formação continuada e metodologia do ensino de geografia voltado aos recursos tecnológicos. Já no segundo momento, com os objetivos específicos, tivemos como objetivos principais sensibilizar e socializar os professores de geografia sobre a necessidade de repensar sobre a forma do ensino atualmente utilizada e enfatizar a importância do uso dos recursos tecnológicos no ensino da geografia e depois capacitá-los para o uso adequado de programas aplicativos como, por exemplo, o Google Maps. A execução do projeto foi dividida nas seguintes etapas. No primeiro momento, abordaremos os aspectos da sociedade e as novas tecnologias. Seria a construção do conceito de cultura digital, tão amplo hoje dentro do espaço educacional. No segundo momento, seria abordada a questão da educação na cultura digital, com a introdução e a revisão de alguns conceitos, principalmente um levantamento histórico a respeito da introdução da educação na cultura digital. O terceiro aspecto seria especificamente o ensino de geografia. Os aspectos contemporâneos e os aspectos gerais de como ocorre o ensino de geografia. No outro momento, seria abordado os aplicativos educacionais. Como esses instrumentos foram sendo criados e como eles hoje estão à disposição para o uso educacional. E, por fim, nosso aspecto específico, que é o Google Maps e o ensino de geografia, onde seriam dadas orientações gerais de uso deste aplicativo no ensino de geografia. Para a execução deste projeto, vários foram os desafios, em especial, o fato de que, no ano de 2015, o centro de formação passou por grandes mudanças e reestruturação, o que impediu que, neste momento, o nosso projeto fosse executado no formato planejado até a conclusão dessa disciplina. Quanto aos resultados esperados, entendemos que, com esse projeto, iremos contribuir com a qualificação de formadores para o uso de aplicativos de celular com foco educacional. Em especial, o Google Maps, visto que este está disponível na maioria dos celulares e smartphones e pode ser acessado facilmente por alunos e professores. Por fim, apesar de não termos executado este projeto, entendemos ser fundamental que os professores tenham domínio e conhecimento sobre aplicativos educacionais. Por isso, este projeto norteará cursos que irão integrar tecnologias digitais na formação de professores. emendorahr熱 com foco Amém. Amém.